Vaga! O mundo! Vaga, galera! Estamos aqui com o seu curioso Criativerse e mais um episódio lendário e inédito aqui da construção da nossa mega primeira Super Hiper Master Blaster base. Tá certo? Olha só, já chegando com o estilo, voando, hein? Que que é isso? Mostrando as habilidades de voo voo solo, olha aí. E vamos continuar aqui a nossa construção, então, porque o castelo está tomando uma forma bem legal. Vamos colocar ali pra depois, né? Já não falar que eu botei em cima, esqueci embaixo. Vamos provar aqui. Olha lá. E o castelo continuou todo vermelho lá embaixo. Eu já, inclusive, tava consertando lá já um pouquinho. Vai ser difícil, hein, mano? Vai dar bastante trabalho. Ele tá fazendo aos poucos lá embaixo, porque é embaixo da água, né? Tem que colocar grama lá. Ele tá fazendo aos poucos em off, por enquanto. Dá aos pouquinhos, né? Como é? Tentar fazer a maior parte ali em off, porque é uma parte, né, que... Vamos dizer assim, não vai dar forma a nada, só vai tirar essa linha vermelha que vocês estão enxergando e provavelmente sai essa linha vermelha. Ela tá ficando pior agora, pra falar a verdade, porque, né? Já quando você vai colocando lá, ela vai criando novas linhas vermelhas. É. Tá ficando ruim... Tá ficando ruim, tipo, olhar pra baixo, assim, só. Sim. Mas depois vai ficar bom, olha, pra acabar. Acabar, é... Acabar! Hoje acaba? Não! Hoje não acaba. Hoje não acaba. E quando acabar, acaba? Não! Tem mais! Tem... Tem muita coisa pra fazer no jogo, mano. Tem mais surpresa. Tem muita coisa. E se você gosta de Creativerse e jogos como Creativerse, Minecraft, Roblox também, mano. Se você gosta de Minecraft, se você gosta de Creativerse, Roblox também tá bem legal, tá bem divertido, uma série que tá tendo aí no canal, né? Inclusive, são vários jogos, né? Minigames que você tem dentro do jogo, que também tornam o jogo bem divertido e também é gratuito, né? Então... Por fim! Quase que todo dia. Às vezes a gente cõe o mesmo jogo quando é muito legal, o pessoal gosta bastante, a gente também gosta, assim, a gente põe... A gente repete. Mas é que tem bastante minigames dentro do Roblox, então a gente vai tá fazendo bastante lá. Coisas bem diferentes. Tem vários temas e tal. Então é bem legal, mano. Se você curte aqui a série de... de Creativerse, você vai gostar também bastante aí. Tanto tá de Minecraft quanto de Roblox, né, cara? Porque é construção, é craft. Eu sou... Construir e relaxar. O que é isso? É. E se você gosta de craft, mano, você tá no canal certo, hein? É, olha aí, ó. Olha só, spoiler. Spoiler. Minha nossa senhora. Não tem spoiler nenhum, Cris. O que é isso? Mas eu entendi como spoiler. É, que é os negócios internos, mano. Não é spoiler não, Cris. Minha senhora, olha lá. Se você gosta de craft, você está no canal certo. Total hype, você. Tudo a ver, não se esquece de se inscrever. Olha aí. Olha isso, velho. E eu tô fazendo uma outra torre aqui. O que eu tô fazendo, mano? Eu não sei. Sei lá, mano. Eu vou fazer os trecos aqui de baixo primeiro. Você começa a construir ali. Você acha que só vai botar dois blocos por acima. Quando você vai ver, o negócio não termina. Ele aumenta. Sem fim. Vamos girando, vamos girando. Aqui vai precisar de madeira? Eu não tenho. Qual madeira? Ou eu tenho? Eu vou olhar antes de falar que eu não tenho. Porque nenhum pessoal... Cris, você não viu que você tinha madeira aí? Meu Deus, seu cego. Deixa eu ver aqui. Eu preciso da... Wood slab. Eu tenho. Ok. Onde está tu? Estamos precisando de tatu aqui. Wood slab. Nossa, o Cris está lá em cima, mano. Tem escada aqui? O quê? Escada de madeira. Eu tenho escada de madeira? Acho que está comigo. Você pode fazer escada para eu subir aí, Cris? Então? Cadê? Onde está a escada? Começa aqui dentro, ó. Tem escada aí? Você está vendo aí? Aham. Eu coloquei errado um bloco aí, ó. Ah, não. Nessa escada aí eu não tenho. Achei que era aquela de mão. Ah, mas eu consigo subir aqui. Eu consigo subir, ó. Ah, que isso. Já é muito habilidoso. Já é muito habilidoso esses jogos de bloco, rapaz. Eu nunca vi voar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é o bicho, meu. Você já viu o Jean jogando CS no Roblox? Meu Deus do céu, um monstro. Nossa, um monstro, mano. É um monstro. É um monstro. É um monstro. Nível, nível, nível international. Nível, nível international. Internacional, occurrence. Internacional, occurrence. É uma competição, né? Roblox, gol, tamo lá, hein? Esportes, né? É, Roblox e esportes. Challenge every day. Isso aí é outra empresa. Outra empresa, meu Deus do céu. Toma ali, bloco. Toma ali, bloco. Mas a zoeira é universal. Né? Aqui. O que é, mano? Eu não tô com uma escada a mais aqui? Ah, tem escada ali, ó. Pocadinha de mão. Pocadinha de mão. Pá, pá. Pá, 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 pá. Vamos fazer a parte de cima pra deixar essa parte de baixo pro Jean pra ele ficar doido. Olha ali, olha ali. Nossa, é complicado colocar isso aqui. De novo, mano. Tô mirando e não quer ir pra outra. E aí, ué? Tô mirando e se não tá indo pra baixo? Não, bota em cima não, mano. Deixa eu colocar as escadas pro... Ah, ele foge. Porque senão depois, como é que a gente sobe aqui, mano? Eu não sei. Eu me viro, né, safado? Você vai voando. É pra isso que você sabe voar. Tá achando que pra voar pra quê? Pra se divertir? Não, é pra botar bloco, ué. Ah, é? Então falou, mano. Aqui, olha aí. Olha esses jogabundo. Tá humilhando. Buscar mais bloco. Buscar mais bloco lá. Olha aí, mano. Olha, já tô voltando, criança. Que trouxa. Você tá voando. O que tá precisando aí? Fala algum bloco que tá precisando aí. Falando de madeira, né? Acho que eu tenho aqui a maioria. Acho que tá faltando de madeira. Ah, faltando escada invertida, eu também tenho? Eu também acho que eu tenho. Ah, escada de pedra. Cadê o slab aqui? Tô pegando aqui a escada de pedra. Slab aqui. Ok. Mano, não para, Jean. Não para, cara. Tô ficando doido, mano. O Trico não para. Você acha que... Ah, eu vou construir aquele pedacinho ali. O que é que tem em cima de kit mim, mano? Hã? Ó. Tá doidão? Sei lá, tava bugado, não tava vendo. Mano, o negócio não para, Jean. Mas a gente tá acabando uma torre aqui, mano. Isso aqui é uma torre? Sim. Certamente deve ser uma torre. Certamente é uma torre. Certamente não é mais uma torre porque ela tá indo lá pro meio, lá já. É uma torre que dá pra outro lugar. É uma torre que vai pra lá e vai pra cá. E remexe... Eu me remexo. Eu me remexo muito. Tom, 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 tom. Ih, tá subindo aí, mano. O que é isso aí, velho? Pois é, eu tô falando pra você. Não é mais uma torre. Era uma torre... O que que eu já pensei, mano? Uma torre no meio do nada Que agora não é mais torre O que que você... Acabou o bloco aqui? Não. Aqui. Mas por que eu não tô conseguindo mirar ali? Ah, tá. Pra cá. Meu Deus do céu. Aqui, mano. O treco vai virar outra torre aqui mesmo. Pois é, é uma torre que vira outra torre. Que depois que termina essa torre, vira mais uma torre. Que depois vai pra esquerda... Opa. Que depois vai pra esquerda e se transforma em mais uma torre. Cara, é isso aqui mesmo. E depois você vira pro outro lado e vira outra torre. Vira pra esquerda. Vamos ver, tá torrado. E mais uma torre. E vai pra direita, mais uma torre. Depois tem uma porta só. E depois mais cinco torres. Deixa eu conferir se é isso aqui mesmo, mano. Esse negócio vermelho lá embaixo às vezes me atrapalha, mano. A culpa é do negócio vermelho. Sim, né? Todo bloco errado que tu cai. E o bloco... O vermelho lá embaixo. Olha, tem um caixote aqui. Olha, tem uma... Vamos botar aqui que já já vai ficar escuro, né? Ai, que tá cedo. Vou ficar prevenido. Vai lá, põe o bloco. Caixa lá o bloco. Por que que não vai? Nossa, aqui vai ser louco isso aqui, hein? Tem uns blocos de madeira aqui, mano? Tem uns caixotes aqui, ó. Eu acho que isso aqui vai ser o telhado então, hein, mano? Não é possível. É. É uma biblioteca aqui, parece. Aqui deve ser onde fica o mestre. Onde fica o Cris? Não! Não! Deixa o seu louro, hein? Vai ser o Cris. Aí, ó. Cris o mago. O alquimista. Já viu? Já viu o meu livro? Cris Merlin, né? Cris o alquimista. O Cris é o Merlin, mano. Eu sou o Rei Arthur. Eu transformo palavras em... Fica quieto. Ok, vou continuar aqui. O telhado vai falar pra ficar quieto. Não pode, não pode, Cafona. Palavras, é... Obscenatórias. Obscenatórias, pronto. Esse é um canal muito sério. Não podemos ficar falando essas coisas. É, é muito sério. É um canal muito sério pra toda a família. Pra toda a família! Pra você, pro vovô, pra vovó, pra tia. Família! Família! Canal Família! Total Army Família! Vai se... Escada de metade! Construindo todo dia! Eu tô fazendo umas bordas aqui pra colocar os negócios mais difíceis primeiro, mano. Meu bloco, minha vida! Olha só! Novo projeto do governo! Novo projeto do governo! Olha só! Você tá tomando forma! Vamos botar aqui a tocha pra depois não ficar tudo escuro. Vai que nasceu um creeper aqui. Opa! Creeper em outro... Contra a série! Olha lá! Que também tem bloco! Também tem construção! Total Army! De montão! É bloco de montão! Ai, meu Deus do céu! O povo que é cheiro... Que zoeira sem fim! Meu Deus! Esse cara usa de manhã, hein? Esse café é meio batizado. É café com palha, segundo Jean. É, mas é mesmo! É papelão na carne, é café com palha. Meu Deus do céu! Não é café com leite, é com palha. Já tomou seu café com palha hoje? Ah, mais ou menos assim. Mano, eu vou acabar os blocos. Eu não acredito, cara, que eu vou ter que descer lá. Não! Isso não estava previsto. Não pode acabar meus blocos, senão eu não sei voar pra cá de volta. Não coloca nesses cantinhos aqui, senão, Cris, que eu vou descer lá. Nesse aqui você já está falando. Consegui passar no buraco? Não vou colocar, só de sacanagem aqui. Põe ali, bloco, acabou! Eu tenho um, por que que não põe? Não quer botar o bloco lá? Tá com preguicinha? Tem dois blocos aqui, velho. Vou botar a porta aqui, então. Vou botar a porta aqui. Vou botar a porta cá. Eu acho que era só... Só aqui que tinha a porta. Não, tem outro aqui, ó. Passei no meio da porta e não vi. Ó! Eu estou precisando comer, mano. Se isso é alguma coisa. Pro alto! Pro baixo e avante! Mano, eu consegui fazer o mais difícil. Vai, vai, vai! Pula! Onde o Cris parou, mano? Meu Deus, o cara não vai pra baixo. Ele não obedece, mano. Ai, que demência! Ele vai lá pra... Nossa, onde o Cris conseguiu? O Cris conseguiu entrar na portinha, mano. Que doido. Ó, tá bom. É que estava faltando a porta aqui. Pronto, coloquei. É, era por isso mesmo. Vamos lá. Voa! Agora vai pra lá no outro castelo. Lá que ainda não é um castelo. Ai! Ok, vamos aproveitar então e pegar essas... Essas bibliotecas. Vamos pegar um pouquinho de escada dessa. Vamos pegar mais. Esse aqui é... Esse aqui é muito. Olha só quantos blocos faltam, pessoal. Apenas... Mais 2.700. Mais os que eu já peguei. Tá acabando. Tá quase acabando, mano. Era uns... Era 18.000? Era 18.000. Uhum. Muitos blocos. Muitos blocos éramos... Ok, agora como é que eu vou subir lá? Vamos pensar. Vamos tentar voar pra cima. Eu acho que não deve ser difícil, não. É só olhar pra cima e apertar Shift. Não é difícil. É impossível. É impossível. Agora é G. G, 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 G. Ah! Não! É verdade a hora de chegar aqui em cima, mano. Ok, era Kiko. Eu queria vir. Escando a cabeça. Mano. Você é um mestre mesmo. Aqui. Cheguei na sala do mestre. Olha lá, rapaz. Pensando que eu queria atingir essa área. Eu só tô enganando vocês. Pera ali. Pera pra cá. Garoto, foi tudo planejado. Foi tudo planejado, calculado friamente. Ai. Estamos em 2050 e o Cris ainda não aprendeu a voar no Creativerse. Eu queria ter um negócio desse na vida real pra mim sair voando por aí, mano. Eu não queria não, cara. Voar é perigoso. Você não já andou de avião? Pô. Já cansei de avião. Eu tô cansado. Então, você acha perigoso? Vou adivinhar outro. Então, segundo as estatísticas, não é perigoso andar de avião. É muito seguro. Mais do que andar de carro. Você sabia disso, não? Sim. Porém, vai falar isso pra quem não tem asa. Pra quem não voa, né? É. Falar isso pra um cara que não é um passarinho, né? Pois é, mano. Ou o Superman da vida. Fácil falar. O passarinho tem asa, né, mano? Você sabia, por exemplo, que você não tem paraquedas nenhum pra você pular? Provavelmente. Eu não sei. Eu não vou falar que tem. Será que eles deixam a gente ir de paraquedas no avião? Caraca, você fez uma colocação interessante, hein? Né? Será que eu posso comprar um paraquedas? E ir prevenido? Ah, sim. Aí ele vai falar que não pode, porque se o avião começar a cair, você vai querer abrir a porta antes do avião cair e vai ferrar todo mundo. Então, eu tava observando isso no meu último voo, voltando pro Brasil. O que ele tava pensando em abrir a porta aí, ó. Não, é porque eu tava, eu, 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 na volta eu vim lá no fundo lá, né? E aí eu fui, eu tava, não dava pra ir no banho no meio da frente, foi no banho lá do fundo lá, aí tinha uma, uma, uma porta dessas aí. E aí eu reparei, falei, nossa, mano, esse vidro é tão fininho. Como é que esse vidro segura esse ar todo, essa pressão toda, né, mano? Pô, eu tô aqui esperando o banho. É um sanduíche. Eu tô aqui esperando o banho, cheio de gente, aí todo mundo tinha acabado de, de servir lá o rango lá, o povo achou que deu vontade de todo mundo cagar o mesmo tempo, não é possível, mano. Aí tá ali aquele negócio, eu fiquei olhando, falei, nossa, já pensou isso aqui? Abre, velho. Meu Deus, eu vou ser sugado lá pra fora, pro limbo, vou morrer. Ai, aí eu, aí eu vi aquela porta ali, nossa, mas se tivesse um paraquedas, mesmo assim eu não ia conseguir sair, cara. Imagina o desespero do povo querendo pular. Meu Deus do céu, deve ser triste, mano. Doideira. É, ah, então, quer dizer, eu prefiro não voar. Ó, de carro, mas você já se acidentou de carro? Já, já tive batida, acidente e tudo mais, mas eu tô vivo, não tô? Cagado. É, agora se tivesse, fosse no avião, seu primeiro acidente, provavelmente você não tem mais história pra contar, porque acabou a sua história, né? É complicado, né, cara? Bem assim. Não sei se eu for pensar, né, cara? Mas é, dizem que é tipo ganhar na cena o avião cair, né? Você tá dentro daí, mas também se você ganhar na cena... Tem gente ganhando na cena, Cris, então, né? É, tem gente ganhando na cena. Mas se você ganhar na cena, vai ser um negócio feliz. Eu não queria ganhar na cena, ser igual a um avião, e não é muito legal, né? Porque se você cai, o avião cai, você já era. Você não vai poder aproveitar essa sua sorte toda que você teve. Sua estadia, porra, né? É, aí. Mas se você... Ah, eu tive sorte, ganhei na cena, ótimo. Eu tive sorte, meu avião caiu. Não é ótimo. Né? É duas sortes diferentes, né? Certamente. Não é nada igual como ganhar na cena. Talvez as chances de acontecer. As chances, mas a felicidade não é a mesma. Nossa, Cris. Aqui de cima, mano, dá pra ver o vermelho todo, velho. Sim, eu tô... Eu tô ficando tonto aqui. Opa, fez TOF. Por que fez TOF? Ó, fez merda aí, ó. Tá errado. Tá certo agora. Porque às vezes eu tô... Mano, eu tô tão alto aqui, velho. Eu acho que se eu querer subir aqui com o meu negócio de voar, eu não consigo. Caramba. Olha, aqui tem outro piso real, hein? Outro piso real. Tem um falso também? Uh, que truxa. Ok, tem um outro piso aqui. Laranja e vermelho. Aqui, aqui... Ah, atapetado. Ah, um piso atapetado. Saquei. Ok. Vou botar aqui, aqui. Dessa vez parece que ele é tapado. Não dá pra ver de baixo. Parece. Não. Que doideira que é isso aqui, velho. Eu não entendo esses negócios até ficar prontos, não, velho. Né? Aí você acha que vai ser nada ali quando você vai ver... Minha! Nossa, que incrível! Que amazing! Olha só. Cadu assim? Que forma a gente tá tomando isso aqui, mano? Eu comecei a construir de um lado e fui parar do outro. Vamos botar uma tocha ali. Então eu tô obcecado com essas tochas aí. Tá ficando tudo escuro, mano. Ok. Não, mano, eu cansei daqui de cima. Vou botar aqui um... Esses bloquinhos diferentes. Aqui. Ó. Vamos colocar aqui. Descansou daí de cima? Sim, desci um pouco. Aqui que lá em cima tá... Ai, me deixando no clube. Tá cansado. Sim. Ok. Mostrei aqui embaixo mesmo. Só tem duas... Não, tem três dessa vez. Meu Deus. Eu acho que tá acabando aqui. Só que não. Nunca acaba. Olha, aparecendo blocos ali. Eu nem conheço o castelo aí. Nossa senhora. Eu fiz aqui bug de sair voando. Só tô vendo o nome do gelo. Ah! Lá em cima. Agora eu volto pra descer de novo. Vou parar lá em cima do castelo, mano. Eu quero me deixar lá em cima. Pois é. É que você pula e ele já tá no automático. Eu já quero subir de novo. Então vamos... Nossa senhora. Tô com 70 de vida. Ok. Eu não alcanço lá em cima. Ok. Alcanço sim. Pulando. Ok. Ok. Isso aí. Completar uma parede aqui. Pileuza que é a escada. Olha. Bom. Ai! Pensei que tinha caído, velho. Caraca, mano. Como é que ele consegue passar susto nesse jogo, mano? Ai, eu pensei que tinha caído, velho. Eu não quero cair. Foi... Foi... São coisas extintivas. Você tá calmamente colocando um bloco. De repente... Buf! Você cai assim. Meu Deus. O que aconteceu? Ui, que susto. Que susto. Pô, eu já... Já acabei com meus blocos? Não, eu devo ter mais aqui. Não é possível. Tô acabando com eles. Tudo. Tô botando tanto bloco em tanto lugar que eu já nem sei mais o que eu tô fazendo, mano. Eu comecei num canto. Agora eu tô terminando um outro. E eu não sei. Aí eu volto ali. E aí, de repente, terminou sozinho. Provavelmente foi o jeito. Sim, terminou sozinho, né? Vagabundo. Eu saio colocando os blocos. De repente, eles vão se preenchendo automaticamente. Só que não. Olha, que susto. Acabou meus blocos de novo. O que é que é? É um vão? Uma amadilha? Trap. É uma trap. É uma trap. Que boideiro. Pra cá. Eu vou embora. Olha aí. Que troxa. Já... Só sai voando agora. Mais um nob, velho. Já é assim. É, aprende a voar, mano. Agora a luz é a boca. Já é assim na vida real, pessoal. Você... Aprende a voar e sai voando, batendo a asa, né? Já é snob, velho. Você já viu uma pomba carregando outra pomba, mano? Eu já vi um... Uma pomba carregando um dinossauro. Se você não viu, tem uma série aí chamada Ark. Ah, é. Procura lá no Ark, mano. Lá você vai ver como que faz isso. Nos dois últimos episódios aí, provavelmente a gente carregou um dinossauro com uma pomba. Vai ver lá que... É... É certa. É isso mesmo que aconteceu, gente. Não estamos zoando. Não é sério. Finge que é uma pomba, mas parece uma pomba. Eu acho que é uma pomba. Eu não sei. Pode não ser uma pomba. É uma pomba gigante. Pomba! Olha. Pomba, pomba, pomba. Pomba, pomba, pomba. O que é isso? Lá embaixo tem bloco também, mano. Esse cassete está tão grande, mano, que eu não sei onde que eu estava construindo. Mas é, mano. Eu só vejo tudo vermelho, mano. Estou desesperado com esse negócio lá embaixo vermelho. Olha o tapete. Olha o Chris está aqui, mano. Aí, ó. Tapete. Vou aproveitar que a gente está aqui e vou botar o amarelo aqui, que eu tenho alguns. Por que eu só tenho seis? Eu tenho do vermelho. Vou colocar do vermelho. Aí! Aí, ó. Ó. Coloquei errado. Ih, por que tem um tapete em cima do outro? Calma aí. Não coloca o de cima, não. Coloca só os... Que eu já coloquei. Não. Eu não consigo colocar embaixo. Quero só cambiar você. Ó, mas por que você está colocando um bloco em cima do outro? Bonito. É para ver as pessoas poderem ver de lá embaixo. Mano, aqui vai ser a sala do baú, ó. Ó. Acabou. Eu não tenho mais esse amarelo, velho. Ih. Será que completou isso? Certinho. Três baú. Um. Dois. Três. Tá, deve ser a sala do tesouro, ó. Sim. Ó. Aqui é uma cama, mano. Quero que eu percebi. É uma cama? É. Ó. E você tem aquele bloquinho de concreto ali de baixo, ou não? Tenho. Bloco ali. Bedrock Wall? Tem? Bedrock Wall? Ih, não tem isso não, mano. Tem o bezerro de um brick wall. O que tinha aí, ó. Não tem, não, ó. Eu tenho o de cima, só. Não, nem o de cima. Tenho esse. Tá me fechando aqui, mano. Meu quarto, sai daqui. Que vagabundo. Ah, esse é o quarto do mestre. Não. Do mestre de antes, né? Você viu, né? Não, já eu aprendi isso. Não. Mano, eu não tô conseguindo colocar um bloco aqui. Por quê? Eu tô pegando um botão direito apagando a incendiatória. Isso é por isso, né? Ó, aqui já tem telhado vermelho. Então, além de ser trabalho para você, isso significa que já tá acabando. Já me fechou aqui mesmo. Que vagabundo, velho. Sai voando. Como é que eu vou passar aí agora? Eu vou voar. Eu vou voar e vou cair. Ah, não. Eu vou passar aqui, ó. Ele não fechou aqui ainda. Ufa. Nossa senhora. Que que? Tem mais escada aqui, mano? Vamos colocar os baixos pra cima. Primeiro, né? Eu acho que o Chris tinha que colocar um bloquinho em cima pra ficar a gente, mano. Pô, deixa eu fazer meus negocinho, mano. Que coisa. Olha ali. Olha, misteriosamente achei um buraco aqui. Um buraco misterioso. Mystery. Mystery hole. Ok. Acabou esse bloco aqui, ó. Vamos botar desse, então. Acabou desse. Olha. Que chique, hein? Nossa, fica legal isso aqui, hein? Ó. Tá ficando animalesco. Olha aí. Que bacana, mano. Ih. Ah. Ó, que legal que ficou isso aí, hein? Pô. Pô, eu não tô conseguindo colocar. Eu não ganho certo. Vai lá. Bora consigo, vai. Vai. Agora. Foi. Ó. Meu. Quanto escuro. Caramba. Ah, foi só. 79 mil pulos. Você consegue completar ali, ó? Aonde? Aonde? Ela em cima? Olha, tá piscando umas caixas ali. Eu tenho essa caixa? Não tem, mas provavelmente eu tenho a porta. Ele tem alguma porta aqui em algum lugar. Vamos caçar uma porta aqui pra colocar? Vamos colocar. Tem uma porta aqui do lado, aqui, ó. Aqui eu já botou uma porta. Tá faltando aqui um slab. Eu tenho esse slab. Vamos botar aqui. Antes que eu já botei em cima. Vamos sacanear. Olha! Não, não vai tancapar meus slab não, mano. Aqui. Olha, tá pedindo rosas ali. Eu tenho dessa flor? Eu tenho dessa flor? Tem ou não tenho? Pesam uma flor mesmo, né, mano? Olha ali. Flor, flor. E aqui o quê? Vine. Tá pedindo vine aqui, já. Esse cara não faliu, mano? Pois é. Acharam que eu tinha falido. Então é aqui ainda. E essa aqui é dessa? É deusto. Ah, não, mano. Eu subi aqui e agora eu não consigo descer. Eu tô com 70 de vida. Tá pedindo vários vine aqui, já. Vários, vários, vários. Tomei dano. Vários, vários. Vou colocar vine aqui, então. Vinewood. Essa aqui eu tenho? Ó, essa aqui deve ser a última também. Acabamos agora com a última lareira, eu acho. Não tem mais. Não tem vine. Essa aqui devia ser uma região fria, né? Desse castelo, porque... Segui de ladeira, né? Certamente não é no Brasil. Os castelos. É. Ah, e fala aí no Brasil. O pessoal falou lá que o... Inclusive deixaram o comentário lá falando que o Brasil não tinha rei. Na verdade não é rei mesmo, é imperador, né? Só faz certo. Eu sabia, mano. Quem falou aí impera... Não sabia. Eu falei, pô, que não tinha rei. É, imperador. O que na verdade nada mais é do que um rei também. Não deixa de ser. O cara que comandei o presidente também é um rei, então. Seguindo essas lógicas aí. Não, porque o imperador, no caso ali, é uma pessoa que vem de outro país lá e tal. É, mas eu... É, mas eu... É, não deixa de ser um governo monárquico. Então, pra mim, é um... Porque o imperador é monarca. Então, será? Pra mim também é a mesma merda. Então, enfim. Mas tá certo aí, é imperador mesmo. Só corrigir, então. O último vídeo aí que eu... O último vídeo, não sei se foi o último, penúltimo, não lembro. Alguns aí. Mas aí a gente leu lá os comentários. E é verdade. É isso mesmo. Imperador. Ah, mano. Eu só sei que aqui eu sou o rei e o Cris não sei. O Cris é o mestre. O mestre tá acima do rei, entendeu? Porque o mestre sabe... O mestre é o cara que fica lá lendo os livros lá. O mestre... Não neste rei. O mestre... O mestre... Eu sou o rei. Eu que mando. Eu decido o que o mestre faz. Ele vai limpar a latrina. Na verdade, não. Na verdade, o mestre é que tecido. Você vê o governo aí? Você acha que é o presidente que decidiu alguma coisa? O presidente não decido nada, rapaz. O presidente só é eleito lá e assina o que o mestre mandar. Olha aí. Aqui temos aqui várias estantes. Olha. Achei mais uma alavanca, Jean. Será que essa vai funcionar pra alguma coisa? Não sei. Talvez funcione pra... Opa! Essa aqui fez... Tá ouvindo isso? Tô, mas por que ela tá fazendo isso? Eu não sei. Eu acho que antigamente eu não fazia isso não, hein? Bom, então terminamos aqui mais um episódio Nós construímos eu não sei o que Mas está saindo alguma coisa Já são 28 minutos de vídeo Então vamos quase 30 minutos de vídeo Então a gente vai ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio